A CIDADE NO BRASIL 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 Nos próximos quatro anos, a gente vai poder investir 60 milhões a mais em nossas escolas com o novo Fundeb. Será que é por valorizar o diálogo e a participação popular? E junto com a Manuela, vamos resgatar a democracia e o diálogo em Porto Alegre. Será que por ser mulher vai dar mais atenção a quem mais precisa? Nós vamos olhar pra ti, que vive na periferia de Porto Alegre. Vamos reduzir o custo da passagem e colocar as linhas de ônibus pra circular dentro dos bairros. Ou é por falar sempre a verdade. A gente sabe que não tem como resolver tudo, mas com determinação dá pra fazer muito. Vem com a gente. Vem com a gente pra Carreata da Vitória. Neste sábado, às duas da tarde. Agora é meia cinco. A medicina me ensinou a não me omitir, fazer um diagnóstico, buscar uma solução. A saúde começa pelo ambiente. 43. É hora do programa de quem tá junto com Porto Alegre. É hora de Melo. 15. A minha filha perdeu o emprego, ela tinha que trabalhar até tarde e não tinha com quem deixar os filhos. Isso tem solução? Não dá pra perder oportunidade de emprego só porque Porto Alegre não oferece creches noturnas pras mães e pais que precisam trabalhar. Mas isso tem solução. Reache Porto Alegre. A proposta do nosso plano emergencial de recuperação é de que já no primeiro ano de governo, Porto Alegre tenha mais vagas nas creches e horário estendido à noite. Além de criar novas vagas, Melo vai estender o horário de pelo menos 20 creches até as 23 horas. E como faz? Vamos usar parte dos recursos do Fundeb para ampliar o número de creches convenhadas. Vamos garantir aos pais e mães da nossa cidade a tranquilidade de saber que seus filhos estão bem cuidados enquanto eles trabalham. Porto Alegre tem solução. Você chega numa cidade vindo do interior de Goiás, adota essa cidade, essa cidade te adota. Essa cidade me deu uma família digna, me deu a condição de me tornar um advogado combativo. Essa cidade me reconheceu por três vezes, sendo vereador, presidente da Câmara por duas vezes. E a população também me fez vice da cidade e deputado estadual. Eu quero ser prefeito de Porto Alegre para devolver essa cidade em dobro do que ela me deu de oportunidades. Por essa cidade que a gente ama Ouve o futuro, é ele quem chama Não se chega lá sem um bom caminho Mas onde tem flor pode ter espinho Foi difícil colocar as contas em dia e enfrentar a corrupção Mas nada se compara ao desafio de governar com uma pandemia Ninguém estava pronto para esse vírus Governos acertaram e erraram, assim como nós Em Porto Alegre aprendemos muito sim, mas ainda não sabemos tudo A população ajudou e muito, fazendo o distanciamento social cedo O que nos permitiu ampliar os leitos e preparar todo o sistema de saúde Por isso, ninguém ficou sem leito ou sem atendimento E nossa cidade tem um dos menores índices de óbitos de todo o país Mesmo assim, alguns candidatos aproveitam para fazer oportunismo em cima da pandemia Como engenheiros de uma obra pronta, dizem o que deveria ter sido feito Como se fosse fácil tomar decisões com pessoas morrendo E negócios fechando todos os dias No conforto da TV, sem compromisso algum Criticam como se soubessem mais do que qualquer um que enfrentou na pele Do dia a dia A maior crise sanitária da história Mas falar é fácil Difícil foi fazer E você, Marquesan Principalmente pelo cuidado que teve com nós no Covid Olha, eu pessoalmente te agradeço E eu tenho certeza que o povo inteiro de Porto Alegre te agradece O resto é o resto A pandemia ainda não acabou Estamos cuidando das pessoas Salvando vidas E vamos recuperar os empregos e o nosso futuro Vem fazer história Eu e você, Juliana Brizola Na minha administração, a saúde das mulheres será prioridade O programa de atenção integral à saúde da mulher Vai garantir exames preventivos como mamografia Exames pré-natal, planejamento familiar Parto humanizado, incentivo ao aleitamento materno E orientações seguras para as mães e os bebês Como deputada, apresentei projetos que preveem a criação de ambientes adequados Nos locais de trabalho Para as mães retirarem e armazenarem o seu leite Sem que precisem interromper a amamentação dos seus filhos Eu quero poder trabalhar sem ter que parar de amamentar São iniciativas como essa Que podem trazer mais dignidade para a vida das mulheres E é isso que eu vou fazer Juliana está visitando todos os bairros de Porto Alegre E levando soluções para enfrentar os problemas Imagina a gente ter que sair 3,5, 4 horas da manhã daqui Para chegar na frente do posto de saúde Chega lá, está o guardinha Tem só 10 fichas 500 pessoas na fila Para 10 fichas Porto Alegre do povo Em nossa cidade, há 240 mil pessoas morando em área irregular Nós vamos cobrar os 4 mil imóveis de luxo Que devem 100 milhões a Porto Alegre Para investir em moradia popular Sou Rodrigo Maroni O maior protetor de animais do Brasil Salvei milhares de animais nos últimos anos de todos os tipos de crimes Os animais têm fome, frio, sede e dor Para prefeito, vote pelos animais Vote Maroni Vote 90 É hora da verdade É hora de ser Porto Alegre Porto Alegre é a cidade do orçamento participativo O mundo reconheceu isso O Fortunati sempre deu força para a participação da cidade como um todo Porto Alegre, nós vamos desperdiçar isso? Gente, tinha o pré-vestibular pop Que pensava nas pessoas das comunidades mais carentes Tinha escola integral de qualidade Tinha tudo Mas agora está uma bagunça Porto Alegre tem que gostar de Porto Alegre O governo Fortunati colocou câmeras Iluminou as nossas ruas Fez até um centro E integrou todas as polícias A gente precisa disso Ele precisa voltar para fazer ainda mais Porto Alegre Quando a gente se junta Ninguém segura Veja nas minhas redes sociais A live que fiz sobre segurança E aí A CIDADE NO BRASIL